As animações da Disney foram e ainda são parte da infância e das fantasias de muitas crianças e adultos ao redor do mundo. E quando eles anunciaram em 2015 que iriam fazer um remake do filme Mulan, quase toda a comunidade leste asiática entrou em êxtase. Nós poderíamos reviver todos os momentos mágicos de uma princesa que... 1. Apesar de algumas problemáticas, se apresentava uma imagem positiva para as crianças leste asiáticas, em especial as chinesas. 2. Não era uma simples bonzela em apuros que esperava ser o príncipe encantado, mas uma guerreira que desafiava as expectativas de gênero. Mas uma das primeiras notícias que tivemos nas filmagens foi meio desapontadora, que o filme não seria um musical. Nesse momento eu fiquei, como assim a gente não vai poder olhar no espelho e cantar? 3. Eu não sei dizer... Mas tudo bem. Logo em seguida a gente descobriu que a atriz principal seria a Liu Li Fei, não a Scarlett Johansson. E agora novamente tivemos uma notícia ruim. O personagem Li Shang foi removido da história. 3. Obrigado. No novo filme teremos a figura de Shen Hongui, que terá uma relação de rivalidade com Ping. E só desenvolverá um sentimento de afeto quando descobrir a identidade de Mulan. Por causa disso, a internet inteira ficou brava e declarou um... Descanse em paz, ícone bissexual. A primeira coisa que a gente precisa conversar é... Li Shang era realmente bissexual? No filme não tem nenhuma declaração aberta de que a personagem é bissexual. E nem a Disney, nem os produtores declararam isso oficialmente. A única coisa que nós temos é um homem que carrega toda uma simbologia tradicional de masculinidade. Afinal, ele é um capitão do exército, sério, forte... Assim ele acaba entrando em conflito por acabar gostando de um homem, mas que na verdade é uma mulher. A gente também viu isso com algumas personagens de Dorama ou no livro Grandes Tertão Veredas, com Riobaldo e Viadorim. Todos esses personagens estão ganhados do que chamamos de codificação queer. É uma técnica de escrita em que você dá alguns sinais sobre a sexualidade da personagem, mas não evidências concretas de que ela seja LGBT. Essa prática era muito comum entre 1930 e 1968, quando era considerado imoral a representação de personagens de LGBT em Hollywood. Um exemplo é o filme de Hitchcock, Pacto Sinistro, em que ele queria colocar um casal gay, mas teve que codificar toda a relação, por meio de gestos, olhares e pequenas dicas nos diálogos. Nesse contexto, Hitchcock pode ser bi ou até mesmo heterossexual, mas não podemos afirmar porque ele foi codificado. E é por isso que a codificação queer é considerada como uma forma de invisibilização da comunidade LGBT. Mas afirmar que Hitchcock é um ícone bissexual vai além das pequenas análises dadas pela obra. É um ato político em busca de mais representações da comunidade LGBT, em especial bissexuais e asiáticos queer. E aqui entramos no ponto mais importante, a representatividade de pessoas asiáticas LGBT. Segundo a GLAD, organização que luta pela representatividade digna e verdadeira de pessoas LGBT, no cinema e na televisão, somente 23 dos 125 filmes lançados em 2016 tiveram algum personagem LGBT. Desses 23, somente em 10 tivemos a personagem LGBT com mais de um minuto na tela. Nesse mesmo estudo, ficou evidente que os personagens bissexuais são os que menos aparecem. Somente 13% dos filmes inclusivos continham personagens bi ou pansexuais, só ficando na frente de personagens trans, com apenas uma personagem em todos os filmes. E a situação é ainda pior quando fazemos o recorte de raça, quando só temos 4 personagens asiáticos LGBT, mas temos 8 personagens não humanos LGBT. Por exemplo, alimentos LGBT em Festa da Salsicha e os Animais de Zootopia. Não é novidade que o cinema hollywoodiano não sabe trabalhar com minorias. Tanto pessoas LGBT como asiáticos são normalmente usados como um alívio cômico ou um vilão depravado. Isso quando existimos. Existem alguns filmes que tentam quebrar essa tendência, como os homens negros gays em Moonlight, ou a interpretação de um suvo gay em Star Trek. Mas os dados revelam que essas são algumas exceções. Na maioria dos casos, se você for uma minoria racial, você será hétero. E se você é LGBT, você será branco. Eu sou a Vicky Tsung, se você curtiu o vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreve no canal. E se inscreve no canal.